A ideia de fazer essa exposição do Tatsuya Tanaka, que é um hit do Instagram, foi justamente de mostrar, a partir dessas miniaturas que ele cria, essas chaves de leitura do Japão. Então, são quase pequenas ilustrações de uma série de circunstâncias que a gente pode aprender mais sobre o Japão, a partir dessa observação das maquetes dele e também da leitura das legendas que estão aqui na exposição. Então, com isso, a gente consegue aprender um pouco sobre alguns hábitos, sobre as cidades, sobre os meios de transporte e, inclusive, sobre algumas formas de se relacionar. O Japão em Miniaturas é justamente uma exposição que é extremamente divertida e que tem esse olhar dessa mudança de perspectiva, dessa mudança de escala, em que a gente tem esse convite para, de alguma maneira, entrar nesse universo do Tanaka, esse universo em miniatura que ele propõe aqui. A gente fez a exposição com 21 maquetes. Uma delas é uma maquete nova que ele fez especialmente para a Japan House São Paulo, inspirado no que ele pesquisou e conversou sobre o Brasil. E essas maquetes foram colocadas de uma maneira que a gente teve como inspiração àqueles restaurantes de esteira de sushi. Então, tem um pouco esse ambiente aqui na exposição que também é bastante lúdico e divertido. E acho que a proposta dele é um pouco também a gente se recolocar nessa perspectiva de criança, de certa maneira, e conseguir se maravilhar com coisas que parecem até corriqueiras, mas que, no fundo, podem fazer com que a nossa imaginação se amplie. O que é isso? 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 O que é o que é isso? O que é isso? Eu tenho um óbidade de morrer em aqui, porque o que aconteceu quando eu faço a brincadeira. O que é isso? Óbado em que eu fiz o filme, Eu tinha uma fonte de fruta mancante de brôco para fazer uma dúvida, se ficava com essas fãs vezes me enquanto eu faço, e isso que eu quero fazer. Eu creio em casa para o nome do Kuma本, onde eu estou conhecendo o Kuma本. Kuma本 de um nome é o Kuma本城, que eu estou conhecido com o timeiro. Eu estou conhecendo pelo Kuma本, o nome é o nome do Kuma本. Assim, essa é a palavra, o mesmo que dizemos, mas apenas o mesmo que nos damos, o mesmo que podemos nos damosgar mais nos damos dar uma oportunidade. E também tem demais gostos de, Se você vê que se veja com o que estão na volta de o que é a qual a suitable da minha escola. O que é isso? É a prática de pêche godras. Isso é um vídeo que vem com o que está no futuro. O que é o que está no futuro? É o que está no futuro que está no futuro? E essa exposição tem muito essa intenção e esse caráter de justamente despertar esse encantamento, em todos, em adultos, crianças, enfim, em todas as faixas etárias.